MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor Fé para vencer o mundo MÚSICA Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. MÚSICA 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 errado, de que diabo é um pensamento mal e que o Espírito Santo é um pensamento bom. Não, não, não. Deixemos estas coisas erradas, porque tudo isto é artimanha do inimigo para manter o homem sobre suas garras, sobre seus domínios em todos os aspectos da vida, no sentido material físico, religioso, social, etc. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu creio numa trindade de Deus. Não como aquela que criaram 325 anos depois de Cristo no concílio de Nicea, fazendo Deus três partes, três deuses, três pessoas distintas. Mas a trindade de Deus é Pai sobre nós, que é Espírito que enche os céus e a terra. Filho é Deus conosco, é Manuel, Jesus Cristo, Deus encarnado. Espírito Santo é este Deus que é Espírito em uma manifestação individual na pessoa. não propriamente na natureza, no universo, mas em você. Isso é que é trindade. Por isso a Bíblia diz que quem tem o filho tem também o Pai. Por isso Jesus disse, viremos e faremos nele morada. Você não pode ter três pessoas morando em você. Agora, conhecendo a Deus como ele é, nós ficaremos conhecendo a Satanás também como ele é. São Martim foi um homem que conhecia a Deus. Ele conheceu a Jesus. E uma certa feita, Satanás lhe apareceu, não como um bicho de chifres, muito horroroso como pintam por aí. O diabo é belo. Ele é enganoso. É o contrário do que se pintam. Mas apareceu então aquele anjo tão lindo para São Martim. coroado de vestes brilhantes e disse, Martim, eu sou Jesus, teu Salvador. Agora, o diabo sabia o quanto Martim amava Jesus. Então, lhe disse, ajoelha-te, me adore. Eu sou Jesus, o teu Salvador. Você tanto ama, não é? Mas acontece que São Martim conhecia Jesus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja, formando então um membro. Cristo, um membro-pessoa. É o Espírito Santo no membro. É a pessoa de Cristo. Então, você é a pessoa de Cristo na igreja, se o Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo não deixa a pessoa enganada. Logo, o Espírito Santo testificou em São Martim, no seu coração, pela palavra de Deus, que Jesus Cristo ainda não estava coroado. Ele vai ser coroado, é pela noiva, pela esposa, depois que ele vier. para agora, depois, então, ser rei. Porque, por enquanto, ele está no trono da intercessão. É o Cordeiro Sangrento. Então, São Martim não teve pena, não teve dúvida de expulsar aquele anjo como Satanás. e ele teve que sumir, desaparecer da presença de São Martim. Você teria coragem de expulsar um anjo tão bonito, tão brilhante, coroado, dizendo que é Jesus e você mandar embora, dizendo, vai-te embora, Satanás? Você teria coragem de dizer que essa doutrina mãe da grande prostituta criada em Nicéia é do diabo? Se você tem o Espírito Santo, você expulsa isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se não tem, fica com aquele temor de blasfêmia, disto e daquilo. São Martim não teve temor. Agora, São Tiago está falando uma coisa muito profunda na sua carta, capítulo 4, versículo 7. Vocês doentes, oprimidos, cansados, tem muitas pessoas ocupadas convosco, na verdade, nesses dias, mas que estão estão tão amarradas, tão oprimidas quanto a vós mesmos. E não podem fazer nada por vocês. Nós não podemos fazer nada, nada um pelo outro, a menos que Deus faça. Tenham interesse na palavra de Deus. Parem, escutem, meditem, tenham mais atenção e vejam como as vossas vidas serão transformadas de uma maneira diferente, concreta. Eu não estou aqui para vos fazer promessas de milagres. Não estou aqui para vos fazer promessas de enriquecer sua vida, para você ganhar na loteria, abençoar a chave da sua casa e não entrar mais doença na sua casa. O profeta diz que quando um homem está prometendo muita coisa boa para o povo, fique sabendo, ele é um falso. Jesus disse, estreita é a porta espinhoso o caminho que conduz a vida eterna e poucos são os que entram por ela. Larga a porta espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela. Então, não estamos aqui para prometermos coisas que Deus não tenha nos prometido. a cura divina, a libertação total é um direito daquele que se reveste de Cristo. É uma bênção que ele acompanha. Então, Tiago disse, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo resiste a Deus, por isso Deus tem fugido do mundo. Mas, em compensação, quando o homem resiste ao diabo, o diabo tem que fugir dele. Oh, isso é tremendo! Sujeitai-vos pois a Deus. Nós poderíamos fazer uma pergunta nesse instante. Como sujeitarmos a Deus? aonde está Deus? Deus está exclusivamente na sua palavra. Deus não está em nenhuma igreja mais velha ou mais nova. Não! Deus está em sua palavra. O único lugar onde você pode encontrar Deus é na sua palavra. E se a sua alma clama por Deus, então você fica satisfeito quando ouve a palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. São Paulo disse que a palavra de Deus é espada do Espírito. Senhor, é o que arma o homem, é o que arma a mulher. Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Maria guardou a palavra no coração, por isso pôde passar pelo escândalo da cruz, ir ao Pentecostes, ser cheia do Espírito Santo. agora, sem dúvida alguma, estamos falando a pessoas que naturalmente se encontram derrotadas, afastadas de Deus, mas clamando. há uma esperança dentro delas, há um clamor dentro do povo, por isso tudo que aparece oferecendo vantagens, o povo corre para ali. Agora, uma coisa é certa, aparentemente, a porta que Jesus abre não é convidativa, ela não inspira muito desejo, ela não prende muito a atenção, ela não desperta muito interesse, porque é uma porta sem propaganda, é uma porta sem beleza artificial. O profeta Isaías diz que ele não tinha beleza alguma, não tinha formuzura alguma para que o desejássemos. Notemos, irmãos ouvintes, que Jesus Cristo disse, eu sou a porta, e que tipo de porta é esta? Que tipo de porta foi aquela? Quantos entraram por ela? Qual a classe de gente acertou com aquela porta? Milhares? Enquanto ele estava curando os doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, estavam com ele. Mas quando ele fez uma declaração que dependia de revelação, eles voltaram atrás, a palavra não pôde ser completa para eles. Há muitas pessoas que querem a palavra de Deus, mas somente naquilo que interessa ao seu estado físico, ao seu estado mental, ao seu estado religioso, social, material. Quando Jesus disse, aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue não tem parte comigo, diz a Bíblia em São João capítulo 6, que voltaram todos, ficaram apenas doze com Jesus. A igreja de Jesus, que estava com milhares de pessoas, ficou agora somente com doze. Ela não foi dividida por causa de patrimônio, por causa do ministério de fulano nem de ciclano, ela foi dividida por causa da palavra, por falta da revelação daqueles que viviam só em busca da cura, dos pães multiplicados, somente de alívio físico. Ficaram doze apenas na congregação. Ah, o homem foi derrotado. Depois que ele aceitou essa mensagem, acabou o homem. Eu queria ter o que ele perdeu. Quantos não murmuravam naquela hora? Veja só, o homem podia ser um grande líder, mas foi fazer essa mensagem, foi entregar essa mensagem. Ele tem um talento tão grande para curar, para atrair as multidões, mas agora está ficando sozinho por causa desta tal de revelação. Jesus ficou somente com doze, ficou derrotado, ficou triste, arrependeu-se porque pregou aquela mensagem tremenda. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue que não tem parte comigo. Isto quer dizer, aquele cuja alma não receber a minha vida, o meu espírito, não entrará no reino dos céus. Aquele que o corpo recebeu cura, estado físico apenas, pode ir para o inferno do mesmo jeito, mas aquele que come a vida de Cristo, bebe do Espírito de Cristo, esse o corpo pode perecer como quiser, eu não me importo o jeito que eu vou morrer, não me interessa, embora muitos vão escandalizar, muitos vão explorar o tipo de morte que um homem de Deus tem, classificar, julgar o seu destino, isso não interessa, não houve morte mais escandalosa do que a de Jesus e de todos os profetas, mas ele não veio para si mesmo, ele deu na verdade para o estado físico como está dando hoje, chuva e sol sobre os maus e bons, mas a sua esposa eleita, o seu gêns, ele só dá para a sua esposa, o verdadeiro marido não oferece filho para outras mulheres, ele só introduz filho na sua esposa legítima, assim é Cristo também, a igreja é esposa e ele é o esposo, nós podemos falar a muitas mulheres, muitas coisas, mas um verdadeiro homem, um verdadeiro cristão, um verdadeiro esposo, só fala determinadas coisas a sua esposa, assim é Jesus, ele está falando aí de todos os modos, grandes mensageiros, tudo isso, anjos enviados a Sodoma e Gomorra, estão juntando multidões, mas Eloís está falando ali particularmente com a Sara, como o esposo verdadeiro, fala determinadas coisas somente com sua esposa, essa mensagem que vos anuncio de um profeta de Deus, é também o sussurrar separado do noivo para a noiva, do esposo para a noiva, ficaram somente doze, e assim mesmo um deles era um diabo que ficou ali dentro, que era Judas, Jesus ficou derrotado, triste, arrependido de ter perdido o povo, não, ele disse, vós também não quereis ir, agora São Pedro deu a lição para nós que vivemos buscando alívio, buscando Deus, disse, para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna, vamos voltar lá para a nossa denominação antiga, para a nossa sinagoga, de lá eu já vim, senhor, é preferível morrer com o senhor, mas o resultado daquela escolha foi esta, é que há um trono preparado para ele, meus ouvintes, sujeitai-vos pois a Deus, amando a sua palavra, e isto significa resistir ao diabo, ele é fujão, ele é covarde, ele é fanfarrão, ele quer assustar a você, mas tome a palavra de Deus agora, e vença pelo Espírito, entregue sua vida, de dentro para fora, e você verá como ela será transformada. a palavra de Deus é semente, vai caindo, 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 quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo, a palavra de Deus é semente, vai caindo, 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 quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo, Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, o jeitai-vos, pois a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de rosa. A palavra de Deus é semente, vai caindo, 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 quando a gente pensar que está morta, ponte a sua mão onde você está e diga, ó Deus, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, de dentro para fora, no meu coração, na minha alma, não importa o meu estado físico, importa o estado da minha alma, como Jó tinha sua carne ferida pelo inimigo, mas não pôde contaminar a sua alma, eu também quero, nesse instante, Senhor, crer pela fé que o sangue de Jesus Cristo tenha pagado os meus pecados e que a Tua palavra tem descido a minha alma, em nome de Jesus Cristo, amém. A palavra de Deus é para mim, um tesouro sem igual de valor, fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé pode ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, a chafina de onde mandou a lei de mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna almança. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé pode ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, a chafina de onde mandou a lei de mel. que mudança em mim fez o meu bom Jesus embelei ao meu coração eu me passo divinal eu me conso é luz entrando no meu coração entrando no meu coração glória a Deus entrando no meu coração que mudança em mim fez o meu bom Jesus vindo ele ao meu coração e agora do céu a certeza me deu entrando no meu coração seu espírito que o céu o céu o melhor concedeu vindo ele ao meu coração entrando no meu coração que mudança em mim fez o meu bom Jesus vindo ele ao meu coração o céu o céu o céu o céu Amém.